DJ GFDC, vou te contar uma parada A grande diferença é que antigamente ela não conhecia o talento do Alfa E hoje que ela já sabe, ela senta ela aqui Que ela senta ela aqui, que ela senta ela aqui Esse cara é abusado, olhando muito pra mim Já faz coisa que eu sei que ele quer insistir em mim Ao contrário de você, eu gosto só dessa piroca Sentimento, peça, por favor, come minha chota Chegou na intimidade, querendo minha atenção Eu falei sim pro seu pau e falei pra você não Chegou na intimidade, querendo minha atenção Eu falei sim pro seu pau e falei pra você não Putaria arritmada, até as piranha se amarra Putaria arritmada, até as piranha se amarra Putão, olha pra minha cara, quer sentar na vara DJ GFDC, vou te contar uma parada A grande diferença é que antigamente ela não conhecia o talento do Alfa E hoje que ela já sabe, ela senta ela aqui Que ela senta ela aqui, que ela senta ela aqui Que ela gruda na vara Esse cara é abusado, olhando muito pra mim Já faz coisa que eu sei que ele quer insistir em mim Ao contrário de você, eu gosto só dessa piroca Sentimento, peça, por favor, come minha chota Chegou na intimidade, querendo minha atenção Eu falei sim pro seu pau e falei pra você não Eu falei sim pro seu pau e falei pra você não Chegou na intimidade, querendo minha atenção Eu falei sim pro seu pau e falei pra você não Putaria arritmada, até as piranha se amarra Putaria arritmada que as piranha se amarram Então, olha pra minha cara Que senta na vara Então, olha pra minha cara Que senta na vara Esse cara é abusado Da Caixa Pro Mundo, porra E se hoje é TDC Da Caixa Pro Mundo, porra Da Caixa Pro Mundo, porra